Por causa desse si, muita gente já me perdiu, viu? Se eu sumisse por uns dias, ignorasse suas mensagens Terminasse sem motivo e do nada te bloqueasse Será que você suportaria essa saudade? Se eu postasse duas taças e a outra não fosse a sua Se eu saísse de mãos dadas e amor novo pelas ruas Se você me pertence pra alguém por culpa sua Cuidado que o sim é o começo de um tchau Cuidado que o tchau é o começo de um adeus Aproveita enquanto meu amor ainda é seu Por causa desse si, muita gente me perdeu Cuidado que o sim é o começo de um tchau Cuidado que o tchau é o começo de um adeus Aproveita enquanto meu amor ainda é seu Por causa desse si, muita gente me perdeu Com vocês, João Neto e Frederico Se eu sumisse por uns dias, ignorasse suas mensagens Terminasse sem motivo e do nada te bloqueasse Será que você suportaria essa saudade? Se eu postasse duas taças e a outra não fosse a sua Se eu saísse de mãos dadas e amor novo pelas ruas Se você me perdesse pra alguém por culpa sua Cuidado que o sim é o começo de um tchau Cuidado que o tchau é o começo de um adeus Aproveita enquanto meu amor ainda é seu Por causa desse si, muita gente me perdeu Cuidado que o sim é o começo de um adeus Cuidado que o tchau é o começo de um adeus Aproveita enquanto meu amor ainda é seu Por causa desse si, muita gente me perdeu Cuidado que o sim é o começo de um adeus Cuidado que o tchau é o começo de um adeus Aproveita enquanto meu amor ainda é seu Por causa desse si, muita gente me perdeu Junete e Frederico Lucas e Leonardo Muita gente me perdeu Muita gente me perdeu Muita gente me perdeu Muita gente me perdeu Você tá doido, gente? Cara, que honra Lucas e Leonardo, sucesso, meus amigos E realização de um sonho mesmo, tá? Obrigado, de coração Muita gente me perdeu